O que é isso, jazz? Para com isso Vou tocar metal E não é porque a música é inglês que vai ficar tocando batida de jazz, não, tá louco? O que é isso, jazz? O que é isso, jazz? We like your happy metal With all these good tears Good metal we bring to you when you're here A year é ouvido, não é ano não, viu? Presta atenção!